Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano tá muito calor, eu não tô aguentando mais Meu Deus, um ventilador Niquinho Você não tá com calor? Tá louco mano, eu tô morrendo de calor Nossa, melhorou um dia de vez Mano, eu tô morrendo de calor, velho Como você tá aguentando ficar no Fortnite morrendo de calor? Mano, eu tô todo molhado, velho Mano, eu tô simplesmente morrendo de calor Comenta aí se na sua cidade tá muito calor Tá muito calor Aqui no prédio tem uma piscina O que você acha da gente pular na piscina? Muito bom Beleza, mas pra você pular na piscina, você precisa fazer pelo menos 5 quilos no Fortnite Beleza Inclusive, já estamos aqui no Fortnite, galera Se você quiser me adicionar, pode LHA Por que pode LHA, meu Niki? Porque você pode ir aqui na loja de itens em Apanho Criador e apoiar a tag LHA Coloca aí editor, só dá um ok e você vai tá me apoiando Me adiciona aqui, a gente vai jogar junto E quem sabe, olhamos a rocha, pode te mandar um presentinho Se quer me apoiar LHA, me adiciona e eu vou tá aceitando todo mundo, beleza? Bora pra partida agora! Já estamos aqui na partida, o Niquinho tá caindo em torres tortas Niquinho, eu vou fazer uma coisa boa pra você Ó, já cai em cima da doce aí Já elimina esse amigão Toma Toma Nossa, não morre muito Morreu, tá bom Niquinho fez a primeira eliminação Eu vou fazer uma coisa boa pra você O vídeo... Olha isso! Caraca, o Niquinho tá indo muito bem A segunda eliminação que ele deita nessa partida Se você conseguir limpar torres tortas Eu vou fazer uma coisa boa pra você Deixa eu ver Caramba, Niquinho Ó, já eliminei O Niquinho Já eliminei dois Não, ó Bora O cara fugiu Oi, tem um cara no teto Tem um cara no teto Aí, ele aí, ele aí, ó Nossa, fugiu Niquinho eliminou três Se você zerar a cidade e limpar a cidade torres tortas Eu vou arrumar um ventilador pra você E se você eliminar a próxima cidade Eu jogo água em você E se você, pelo menos, ganhar a partida Eu deixo você ir na piscina Beleza! Ó, já eliminei quatro pessoas Já eliminei esse cara aqui Já eliminei os quatro Boa lá, ó Já tem briga aí, ó Ó, já tô eliminando Acabou Niquinho, acabou a sua munição Você não tem mais Mano, vou eliminar o fico agora Tá, eu só quero ver se você vai conseguir Inclusive, pessoal Se você quiser fazer um x-pon contra o Niquinho Eu desafio qualquer um que ele ganha Você pode apoiar a LH na loja Comentar o seu like E quem sabe Você pode fazer um vídeo com a gente Tirando x1 por Niquinho Se você ganhar Eu dou uma skin pra você Pessoalmente Ao vivo Beleza? Ó, desolvido, passa Niquinho, olha Tem o cara aí Opa! Ele joga bem Boa! O Niquinho tá indo super bem Tá bom O Niquinho tá com cinco quilos Galera, ele tá indo bem Ele tá jogando bem Eu tô com um divino Eu tô com um divino Eu abri essa janela Porque tá muito calor Comenta aí se tá muito calor Na sua cidade Eu tô com um divino Eu tô com um divino Total Você fez uma kill? Aham Nossa, o teclado, véi Mano, acabou de molhar todo o teclado, galera Eu não sei Tomara que esse vídeo dê muito like, Niquinho Porque a gente acabou de molhar todo o teclado Caraca, mano Eu preciso dar um jeito de limpar esse teclado Calma aí, Niquinho Calma aí Acabei de secar o teclado rapidinho aqui Olha o Niquinho O Niquinho já tá na briga Niquinho, essa vira aí Boa! Mano, eu vou jogar agora não, cara Tá molhando tudo a minha setup Esse computador custou mais de 30 mil reais Na próxima kill Galera, o computador custou mais de 15 mil reais E o Niquinho tá molhando tudo meus periféricos Eu espero que não estrague, mano De verdade, véio Se estragar, eu tô na roça, véio Tá na roça Já partimos aqui pro final da partida O Niquinho jogou muito Ele acabou finalizando com esses caras aqui Agora tá indo direto pra uma briga aí Tá rolando uma briga, Niquinho Você precisa ser esperto Se você conseguir limpar essa cidade Eu simplesmente vou arrumar um ventilador pra você agora Se você ganhar a partida Aí, mano, nós vamos direto pra piscina Galera, lembrando que hoje, segunda-feira A piscina não abre o nosso comunhinho Então a gente vai ter que escondir E pular a parada Olha o cara construindo Boa! Olha o outro lá Niquinho escorregando Finalizando Esse é bote, esse é bote Boa, Niquinho Niquinho do bem Yeah! Eu já vou trazer ele contra o Niquinho Porque eu tenho certeza que ele vai ganhar, véio Vou pegar aqui o ventilador pro Niquinho O ventilador tá funcionando Vou fechar aqui O Niquinho merece Ele tá jogando demais Bora Niquinho, esse aqui é seu prêmio, véio Já vou colocar o ventilador Calma aí Ventilador aqui pro Niquinho Vou colocar aqui Olha só Quando o cara joga bem Tá aqui o ventilador pra você Olha aí o ventilador, Niquinho Mano, o Niquinho tá jogando o ventilador na cara dele, véio Olha só isso, véio Ele tá jogando muito Você tá indo muito bem, Niquinho Você tá indo muito bem, véio Calma Um cara só? Caraca, Niquinho Você tá indo bem Se você ganhar a partida A gente vai direto Já dá uma seta Se dentro do like Se você acha que o Niquinho vai conseguir E se você tem coragem Vem um x1 contra o Niquinho Contra mim Já pode chamar um amigo seu Pode aceitar aí A minha solicitação de amizade Ou melhor Manda pedido de amizade Pro meu Fortnite O meu Niquinho É COD LH Já apoia na loja Com COD LH É só colocar LH Na loja de Niquinho Que você vai tá apoiando Ele uma roxa Bora lá fazer esse x1 aí Eu desafio você, mano O Niquinho tá no... Olha se o Niquinho Ele tá aí Falta só esse cara Travou Opa, o cara tá aí, Niquinho Boa Bora, Niquinho Bora com a piscina Que você merece Let's go Por favor Eu quero jogar Na piscina Bora Niquinho já chamou Elevador Let's go Eu preciso contar Uma coisa pra você Segunda-feira A piscina do prédio A piscina do prédio Não abre E a gente pode tomar Uma multa Se o síndico pegar a gente Bom, basicamente Você tem que ir escondido Se alguém descobrir A gente toma uma multa Muito cara Acho que é mil, mil e poucos reais Eu não tô afim de tomar multa nenhuma Então tem que ser muito cuidadoso Afinal, você ganhou a partida E agora já tá de noite Quer dizer que tá menos calor Então se não der pra entrar Tá muito calor Tá vendo as ondas Entrando dentro do elevador? Tá muito quente aqui dentro, galera Vocês não tem noção Tá tipo assim, ó Trinta graus aqui Dentro do elevador, velho Com sensação de quarenta Isso mesmo, mano Você tá falando que não tá Mas tipo, olha aqui Aqui tá cinquenta e pouco Para, 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 para Para, para, para Chega disso Estamos aqui na piscina Mas infelizmente ela está Calma aí Ela tá aqui A gente pode dar a volta ali Para o parquinho Ver se dá Aqui tá fechado Não dá pra entrar Só que vocês podem ver A piscina do prédio É muito da hora Mas infelizmente Não sei se vai dar pra entrar Niquinho Bora ali por trás Ver se a gente consegue Sei lá Arrumar um lugar pra entrar Eu sei que tá muito calor aqui Eu poderia dar um mergulho agora, mano Tá muito calor Galera, a gente deu a volta aqui Aqui é o parquinho Deixa eu dar uma olhada Caramba, Niquinho Vai ser embaçado, velho O Niquinho tem que pular aqui Ele não pode pular, velho Ó, tá todo mundo dormindo, velho Tá, o que você aconselha Que a gente faz, Niquinho? Ah, eu aconselho a gente voltar E... Tomar um banho gelado Não, tomar um banho gelado Não, voltar a jogar água na cabeça Mano, vamos fazer o seguinte Galera, a gente vai voltar lá pra dentro, mano Tá muito escuro E a gente vai voltar E tomar um banho gelado E jogar água na cabeça A piscina tá bem ali Mas se a gente entrar E alguém descobrir A gente tá lascado Tudo isso, galera Se vocês gostaram Comenta aí Qual o vídeo de piscina Que vocês querem Que a gente faz Comenta aí Qual a sua cidade E quantos graus tá aí Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau, tchau Ui